Eita paizão E aí BK, e aí cara suave Vamos começar de actizada Caraca, quase que é uma afeta na minha boca Vamos começar de act Deixando um lake Ai, mas o xixê tá gostando de brincar Brincar o xixê, hein E o xixê, é o É o anti-França, é macho? Rala, rala, rala Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Mano, e o sorteio no papo, rapaziada Mano, o papai reto Dessa semana não passa Eu prometo, eu juro pra vocês Que dessa semana não passa Caraca, irmão Que banho de dente, ô Nossa senhora Não, eu faço assim com a mãozinha, ó Deixa eu puladinho aqui, ó Aqui, ó Só pra Só assim, ó Nossa, traficante, pô Pelo amor de Deus Valeu, valeu, valeu Ó, os caras vão ficar discutindo É isso, é isso, é isso Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu E isso foi os caras tentando falsar com o xixê Os caras chamou de bobão, velho Bobão, bobão Boboca, idiota Bobinho Quem chamou de bobão, mano? Caralho Não ouvi não, falando bobão não Quem que chamou de bobão aí, velho A gente tem que fazer uma escola aí Para atualizar os xingamentos Foi o GG que chamou de bobão? Não tem como, né, velho Me chupa que é isso, gente Quero ver entrar aqui agora, hein Tá, peraí Esses caras são os caras da França O que que eles já estavam fazendo na frente da casa? Só pra mim atualizar aqui Tá Os caras estavam aqui, né Tipo, o Google chegou, beleza Pô, irmão, vou fazer live de juju todo dia, tio Nossa, eu fiquei muito traficante, mano Só forçando mesmo Ixi, aí é foda, hein Aí eu vou ter que tacar um... Brix Tô zoando Não, não bati não, minha irmã Ué? Tá bobo? Ah, tu estaciona um carro na frente da minha garagem E quer pagar de louco? Ah, é mesmo? Então, é isso, então Suave Então, por que tu tá loprando? Tu tá na frente da minha garagem Nem perguntou se podia deixar lá, rapaz Ah, bai Não entendi Ele pausou pra gente escutar o barulho dele amassando um prástico? Foi isso? Tá, ele pausou, amassou o prástico É isso que é uma concentração de RP, tá, tropa? Pô, irmão Concentração de react, quer dizer, né O cara vai fazer react pra ele não perder nenhum segundo do bagulho Ele vai pegar o plástico, ó Olhar pra lixeira até o tempo de jogar pausa Volta Caralho, rapaziada Ué? Bagulho é você Não, o carro deles quebrou aí na frente porque eles bateram Tem respeito aí, filho É o GG, meu irmão É o GG E tu? Quem é você? Ih, é o GG, macho Que isso, cara? Eu te pergunto, quem é tu? É isso, é isso, é isso É Eu tô falando, mano Ahn É isso, cara É isso, cara É isso, cara Mano Mano, isso vai ser bom Isso é legal Roteudão, mano Vai ser engraçado Porque os caras vão... Os caras tão tipo assim, mano Eles macetavam lá no servidor deles, né Deixava todo mundo, mano Invadia, quebrava, ganhava guerra Coraz Agora aqui Ahn Gente que foi banida do servidor deles E os caralho, irmão Vai rolar até eles não... Mano, isso aí, mano Ninguém quer... Agora tu vai me respeitar, seu filho da puta Tá ligado? Mas vai ser bom Vai ser uma parada... Tomara que seja uma parada saudável Tá ligado? Não, não, mano Isso aqui é miragem Tá ligado? Aquelas que tu vê no deserto Hoje eu botei um filtro Pegou a visão? Botei um filtro na câmera, mano De Juliette Tá entendendo? Aí daqui a pouco eu vou trocar a lente Tipo, trocar a armação também Na tranquilidade Entendeu? O filtro, parceiro Clica aqui na tela Aí muda, entendeu? Tá Acabou o react Deixa eu ver aqui Tu é um fraco, rapaz Ah, Bobão, Bobão Bobão foi foda Bobão foi foda Bobão foi foda No papo No papo Bobão, Bobão, não Bobão foi foda mesmo No papo, xixi Não tenta Contra Turquia Contra Turquia Contra Turquia Nós é uma família Filhamos Foda Foda